Meus amigos e minhas amigas, sou mineiro de Uberlândia, vim para Brasília com dois meses de idade. Aqui, incorporei na Polícia Militar em 1º de março de 1986, onde travei lutas em favor das duas corporações PMs e Bombeiros. Meu nome é Ricardo Papo, sou candidato a deputado de Cital. Meu número é 20222.